Oi a todos, aqui é a Anny, sejam bem-vindos ao episódio 33, acho que é da minha gameplay de Sérgio Wallen se implantar Vamos ver como os espíritos estão hoje Bom amor, deixa eu pegar essa geleia e já vou colocar umas ovas aqui agora Eu boto primeiro peixe-pedra, enguia, eu vou botar da enguia Tô com a impressão de que talvez a enguia dê mais dinheiro Tá, eu tenho que fazer mais jarra de conserva, né? Eu queria fazer mais umas jarra de conserva, deixa eu ver Tá, eu tenho que pegar carvão Peraí que tem uma árvore crescendo aqui no meio do meu caminho Que eu não quero Ah, tem outra aqui, não tem? Tem Ai meus queijos, deixa eu já fazer mais Eu tenho que dar uma limpada aqui também, nesse pátio Uh 10 minérios de cobre Eu devo ter, eu acho Ai, esqueci do... Tenho que dar água pra ele de novo Eu vou fazer mais algumas iscas Com esse aqui Eu vou guardar 5 pra fazer essa isca selvagem aqui Então eu preciso de mais gosma Deixa eu levar pra lá já Fazer um sashimi Pera, eu acho que tem o festival Mas é de noite eu acho Ah tá Deixa eu ver 500 ouros, tá, mas eu não quero ir Não agora Ah, olha lá Eu nunca tinha conseguido tecido Que da hora O que foi que eu botei ali? Acho que foi um jornal, né Eu já vou ir plantar a árvore lá em cima também Não Eu só queria tirar o cavalo daqui Tá, eu vou parar um pouco de fazer barra Porque Eu vou precisar agora dos carvão pra fazer Outras coisas Então eu vou ir atrás de gosma agora Vou tentar pegar mais carne de inseto também Pera, acho que eu já tenho o suficiente Eu não tenho Ah, tenho Eeei Tá, então eu acho que agora eu não vou precisar Não vou precisar ir pegar nada É, carvão eu já tenho Só vou precisar de pedra E madeira de lei É, carvão eu já tenho o suficiente E agora só falta eu ir pegar madeira de lei Beleza, então eu já vou ir levar meu machado pra Aliás, minha picareta Pra melhorar Ah, agora que eu lembrei Eu nunca mais fui pra pedre... Eu nunca mais fui pra pedreira, né Ah, eu não posso ir Ah, não Beleza, então vamos ali na pedreira Uh Tem coisas aqui Tá, acho que isso já tá bom Eu vou pescar então Ah Carpa Ainda bem que eu não usei a minha isca A isca boa Acho que eu vou ir lá pegar madeira dele Ou não Não, não vou fazer isso agora Ah, era pra eu trazer os cobre Quanto que era? Por favor, disse que era 10 Ah, era 10 Todo mundo Olha Minério de cobre fresco Tá, agora só falta Eu trazer esse aqui Ah, olha Mudou a cor aqui de volta Eu acho que eu vou deixar eles crescerem mais Pra ver se eu consigo aumentar E deixar a água desse troço Roxa mesmo Tá, eu acho que eu vou fazer Mais de conserva já Pelo menos mais umas 4 Essas duas pedras aqui O topázio E a água marinha Eu vou guardar porque o Clint gosta Essa carpa aqui Não sei se vale a pena vender Ou fazer xashimi Xashimi Ah, eu quero Eu vou fazer mais umas 4 Eu acho Já de conserva Era isso que eu precisava? Era 1, 2 Ixi, todos os cobre Tá bom Vou colocar aqui Ou não, não Não quero Volta Pega de volta Vou botar aqui no meio da cozinha Aqui embaixo Ou não Porque eu posso botar mais baú aqui depois Talvez Desse lado Aí eu deixo uma passadinha aqui E aí eu boto As jarras de conserva Aqui Aqui É, fica até mais perto Eu vou pegar as coisas Vou pegar uma de cada Vai botar uma Eu vou pegar a de super pepina Ah não, pera Eu não fiz 4 Esqueci que eu não tinha feito 4 já Então tá bom Agora eu acho que eu vou ir lá pegar Então Madeira de lei Ou será que eu fico pescando Eu acho que eu vou ficar pescando Caso eu ver eu vou ficar pescando Eu não vou ir lá longe Depois eu não vou conseguir voltar Eu vou ficar pescando aqui Perto dos Dos queijos E aí quando eu vejo Que eles ficariam prontos Eu vou ali Eu tô começando a achar que eu perdi o festival Sabe Porque eu lembro de ter lido as 10 horas Deixa eu dar uma olhada As 10 horas Mas acho que é de noite mesmo Se não me engano é de noite Porque é Halloween Ah pronto começou Vamos lá Oi Marni Oi Anny Seu outono foi produtivo Até que foi Você tá começando a ficar frio As plantações vão morrer a qualquer momento Ah As minhas nem nasceram Marni Oi Jess Ah Tia Marni Eu quero ir no labirinto Eu não tô com medo Oi Hayley O Jay Hayley tá bloqueando a entrada da loja Eu não acredito Eu queria falar com o Pierre Ai Que medo Eu não sei se ela tá sendo irônica Eu acho que ela tá É Esquentado raro Cabeça de abóbora 750 Osso Cabeça de abóbora Será que eu posso usar? Não É uma decoração Se eu pudesse usar eu pegava Mas como não posso Lápide é uma peça decorativa pra sua fazenda Tá peixe doidinho Não Não quero gastar dinheiro com nada Não gostei Eles trouxeram o esceleto É verdade Oh Cuidado que eles atiram o osso Sério Eu já levei muito ossada Não chego muito perto da gaiola É Eu já tô sabendo Não faço ideia de como esses esqueletos estão andando É assustador Mas é bem legal Por que não tem mais cerveja de abóbora? Cerveja de abóbora Uma das minhas massas Infundidas com irídio Acabaria bem rápido com essas coisas Bem Aqui é quase inverno É um ótimo momento para estocar madeiras e pedras Não vejo a Maru há horas Espero que ela esteja bem Será que ela tá no Ela deve estar no labirinto É muito divertido cozinhar com abóbora É uma fruta muito interessante Pior né Abóbora é uma fruta Eu sempre achei que abóbora era um legume Mas aí depois eu descobri Que tudo que tem semente É considerado fruta E abóbora tem semente Assim como tomate Então também é uma fruta Legal né Ora ora Oi Anny Está um pouco frio Não acho Ah O que foi isso? Isso foi uma cantada? Foi meio estranho isso Oi Pam Vou para qualquer evento com boca livre Você não me verá no labirinto mal assombrado Boa noite Anny Você já se aventurou no labirinto mal assombrado? É bem assustador Oi Vincent Mamãe não quer me deixar no labirinto Tchuf tchuf Que que é isso? Acho que é chulo Você gosta das lanternas de abóbora? Eu as esculpi sozinha Ficou bem bonitinha Hum Oi Desculpe Boca cheia de amoros Eu me assusto muito fácil Vou deixar no labirinto mal assombrado Para os mais jovens Vincent está aborrecido Porque eu não deixo entrar no labirinto mal assombrado Mas ele é só um garotinho Tá Não tem passada para cá para baixo né Não tem Uh Aqui é o labirinto Oi Maru Acho que já passei por aqui Não Espera Pobre Maru Sou perdida Maru a saída está bem aqui ó Me segue Vem Ela não quer Tem um outro perdido aqui eu acho Ah você me achou A verdade é que eu fiquei assustada demais Então vem me esconder Não conte para ninguém Hum Aqui não tem saída Não pera Acho que tem saída aqui sim Ah dá para passar aqui ó Eita meu Deus Será que eu posso tocar nisso aqui? Bate aqui A TV Não dá para interagir Opa tem coisa ali para cima Pera deixa eu voltar Não dá para interagir com as mãozinhas também Oi Penny Oi Penny Vou pôr nesse cadeirão Você está fazendo minha cabeça girar Mas não consigo sair Não dá para interagir com isso aqui? Não E aqui Ah eu queria entrar na casinha Acho que não é uma casinha de verdade Quem é esse? O Alex? Alex Tem alguma coisa estranha aqui Mas como chega até lá? Deve haver uma passagem secreta por aqui É eu lembro que tem Mas eu não lembro onde é Abigail Não posso continuar Aranhas Ah É mas não é uma aranha qualquer também né? Olha o tamanho dessa aranha Esse é Que estranho É só um beco sem saída Eu podia jurar que alguém estava na minha frente Quando eu passei pelo labirinto Onde ele foi? Hum É aqui será? Ué tem alguma coisa aqui Que eu não posso passar Ah Era aqui Ah Era aqui Eu achei que tinha que apertar alguma tecla Para abrir alguma coisa Ou sei lá Uh Olha lá Como que eu chego lá? Acho que não tem como Gente eu estou presa Ah tá Ê Abóbora dourada Você recebeu Abóbora dourada Tá O que eu faço com isso? Quebrou Meu Deus Eu quebrei o negócio Tá mas e aí Isso aí? Como que eu chego lá neles Lá em cima? Tá Acho que eu já falei com todo mundo né Não sei como ir lá Falar com os outros Será que tem alguma outra passagem Secreta? Aquele homem assustador Que vive na torre Criou tudo sozinho Ele não deixava ninguém chegar perto Enquanto trabalhava nisso E aí É só isso? Não tem Não vai acontecer nada? Agora eu vou seguir procurando Mais espaços Secreta Ah Será que é só isso? Não tem mais nada Para fazer aqui não? É Eu vou embora então Ai Meu cavalo ficou lá Agora deixa Eu não vou ir lá buscar Vou seguir pescando Eu não acredito Que eu fui lá pegar isca Ficar apanhando para os monstros Na caverna Para pegar isca Para ficar pegando alga Ai Minha vida está baixa lá Ai meu Deus Já é uma hora Tá Esquece Esquece Vamos Vamos dormir Eu vou vender tudo isso aqui Azar Isso aqui eu não sei É valiosa Mas não possui propósito algum Será que eu vendo? Eu não vou vender ainda Eu vou esperar Vou esperar vocês me dizerem Alguma coisa nos comentários Vale a pena Ou não vale a pena Vender a abóbora dourada Vou deixar para vocês escolherem Para mim Porque eu não sei Vamos mimir Uh Olha lá Legal Ah Esse é o último dia do ano Do ano não Gostação Ganha do molho Creme de alcaxofra Esse é um ótimo jeito De comer mais alcaxofra Pessoalmente Acho que é um creme Que pode ser consumido sozinho Eu bebo o molho Como se fosse um milkshake Uma delícia O que é alcaxofra? Eu nem conheço alcaxofra Os perros estão neutros Então hoje eu vou ir Pegar madeira dele Oh Ai eu ganhei tecido né Oi Anny Bom dia Bom dia Emily Você parece estar bem A fazenda está linda Obrigada Então Você está aqui faz um tempo Tenho certeza que conseguiu tecido Certo? Bem Você sabe que dá para usar tecido Para costurar vários tipos de roupas Você só precisa de uma máquina de costura E eu tenho uma em casa Fique à vontade de passar lá a qualquer hora Ai obrigada Agora você pode usar a máquina de costura da Emily Legal Mas eu acho que eu não vou ir lá não Vai me dar dinheiro? Se vai me dar dinheiro eu vou Se não vai Para começar a costurar Você precisará de tecido E um item secundário Experimente E veja os estilos únicos Que dá para fazer Hehe Eu acho que eu não vou não Ai como eu disse Não vai me dar dinheiro Por que que eu vou né Vamos fazer Queijo aqui Que eu quero mais Deixa eu já tapar aquele buraco Que agora fica um buraco ali Real Que agora sim Vai me atrapalhar Então eu vou Agora sim os bichos vão começar A fugir dali Então deixa eu tapar Ai Tá Eu tenho que pegar O balde de leite O regador Antes que eu esqueça De novo Pera não Não Vaquinhas Vaquinhas Esperem 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 Fiquem aqui Deixa eu Deixa eu Ah não Deixa eu ordenhar Para vocês Antes de vocês irem para lá Valeu Uma bolota De graça Ai eu nem preciso descer do cavalo Para vender as coisas Eu não sabia Ah pera eu quero levar os diodos também Deixa eu ver se eu consigo dar mais um presente Para o cliente Ai eu vou precisar minerar Para pegar mais carvão Tá mas eu não preciso Não tenho tanta pressa assim Para conseguir o queijo Aliás a prensa de queijo Porque eu posso ficar fazendo o queijo Depois Só a jarra de conserva Que é bom eu ter o mais rápido possível Porque ela demora Para fazer as coisas Ele viu Pera eu acho que essa é a segunda vez Que isso acontece E eu tinha esquecido Agora que eu fiz Eu lembrei Eu acho que isso já tinha acontecido antes Tá aqui ó A barra do meu primeiro Deixa eu quebrar os diodos Ai por favor Quarte de fogo Uh Carvão eu estava precisando Essa é nova Não acho que não É não é Nem essa Então não tem nada novo Então Mas Eu quero uma picareta nova Eu quero 5 barras de ouro E 10 mil Ai tá bom Vai lá Ai meu Deus Eu vou ficar só com Eu vou ficar com 8 mil Tá Tudo bem Vai valer a pena Eu vou pescar um pouco Na praia Deixa eu pescar um pouco aqui Eu ia lá cortar madeira Mas como eu já tô aqui Perto da praia Do rio aqui Eu vou pescar Ah eu devia ter pescado Nos dias de chuva né Provavelmente ia dar Alguma coisa diferente Eita Foi longe demais Ah Tá complicada a coisa aqui né Uh Mais concha Ai ó Esqueci de trazer a enxada Ai para Olha o Elliot Vem ficar do meu lado Enquanto eu pesco Caramba Tá vendo Ele tá me seguindo Que isso Olha só Eu tô dizendo O Elliot tem uma queda por mim Não tá vindo uns peixes muito bons Então eu não tô afim de usar aquela isca ainda A isca boa Uh Tilápia É Joga isso fora Ai Esquece que eu não posso ficar muito perto do mar né Senão eu vou perder as coisas É Eu esqueço que eu tenho um baú ali né Pra Esvaziar as coisas Deixa eu botar aqui Não Como é se desgastou Será que foi a boia Ou foi a zisca Não Foi a boia Olha não tá dando nada de mais aqui Eu vou Sei lá Vou ir pescando outro lugar Aqui talvez não Ai Mesma coisa Ai eu não queria lançar Agora já era Agora vou ter que pescar Eu não queria lançar Eu queria subir no cavalo Eu apertei o botão errado Tá vambora Ai não pera Eu deixei as coisas tudo lá É que eu vou voltar aqui depois mais tarde Mas Hum Estou fazendo das tripas coração Não tenho pacientes o suficiente Quê? O que que isso quer dizer? Acho que eu devo tentar arrumar pacientes nas cidades vizinhas Entendi nada Eu nunca entendo nada do que o Harvey fala Acho que é que eu sou burra demais Pra entender o vocabulário de um médico Eu vou vender Uh Mais carvão Aqui ó Deixa eu já trocar isso aqui do lugar Que tá me incomodando aqui Por aqui Não? Tá Quantas mais será que dá pra fazer? Oito Já Ai faltou só um pra eu poder fazer Não pera Oito Não oito mais oito É não tá certo Oito mais oito é dezesseis Desculpa Esqueci matemática É Faltou só um Pra eu conseguir Sacanagem Eu vou esperar até eu conseguir mais um carvão Deixa eu colocar essas ovos ali Deixa eu levar mais lixo lá pra fora E eu vou ficar aqui pescando Fazia tempo que eu não ficava aqui pescando Tinha esquecido como era chato ficar aturando esse cachorro aqui Pera não Eu ia lá na praia Vamos lá na praia Olha o cavalo Ah tá aqui O Willy Ai eu esqueci de vender o delay Abacora Eu não sei se esse bicho é bônus Aproveitar e vou botar esse aqui Pra pegar mais Ai não eu devia tá com a boia Que droga Minha boia acabou Pega 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 Vai vai Não 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 Ê Ah só um Não acho que eu peguei dois Não acho que foi só um Ô mas eu tô usando a isca A isca da hora A isca que multiplica os peixes Tô usando E por que eu não tô pegando dois Não pera Deixa eu ler isso aqui Uma receita especial do Lino Se quiser dar uma chance de pescar dois peixes de uma vez Dá uma chance Não quer dizer que eu vou pegar dois peixes sempre É isso Ah é Eu pego o lixo Que legal Que divertido Que incrível Ah agora sim Mas eu queria aquele outro Ah por favor Seja Opa 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 Não 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 esse é um diferente né Super pepino Eu já peguei isso umas 500 mil vezes E nem ganhei dois E nem ganhei dois Sofri ali pra pegar aquele ali Ai que porcaria Não tô muito chateada Vamos embora Desse lugar Oi Elliot Ai não Não foi me deixar passar Não que isso Para Oi Shane Não dá pra ver que sou ocupada Ele gosta de Georgia Não ele não gosta de Georgia né Ninguém gosta de Georgia Cara eu podia jurar que tinha alguém que gostava de Georgia E eu achava que era George Quando vê tava escrito lá O George não gosta de Georgia Aí eu entendi que ele gostava Talvez tinha sido isso então Eu acho que esse aqui dá pra fazer sashimi né Eu vou começar a botar as Georgia na geladeira Faz mais sentido né Eu abro o espaço aqui ó Só um O mel também vou botar na geladeira Cerveja vou botar na geladeira Alcatrão Olha aí sobrou só uma Ah Ah vou dormir Depois que eu ir no cookie Fiz Então vamos finalizar o diálogo de uma vez Olha já mudou lá ó Porque agora vem o inverno Acho que é por causa disso Parece que é neve lá ó Enfim Então foi isso pro episódio de hoje Muito obrigada por ter assistido até aqui Se tu gostou desse vídeo Eu tenho outros gameplays aqui no canal Que tu pode se interessar Os links estão aí na descrição Tem uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau